Dá uma olhada nessa história. Uma goiana que mora nos Estados Unidos denuncia que foi vítima de um golpe de quase 130 mil reais. O dinheiro foi transferido para os criminosos pela mãe da vítima, uma idosa de 70 anos. Acompanhe essa história comigo. Foi aqui na cidade de Silvânia, na região da Estrada de Ferro, a cerca de 90 quilômetros de Goiânia, que os quase 130 mil reais foram transferidos para os criminosos. O dinheiro estava depositado numa conta bancária aberta pela Valkyria, que nasceu em Silvânia, mas há 16 anos mora na cidade de Charlotte, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Valkyria conta que todos os meses enviava dinheiro para a conta, que era administrada em parceria com a mãe dela, que tem 70 anos e mora na cidade de Silvânia. O projeto da Valkyria era fazer economias e quitar um lote comprado em um condomínio da capital. Só que os criminosos descobriram que a mãe da Valkyria tinha acesso à conta e aplicaram o golpe. A minha mãe tem 70 anos, ela foi procurada por um telefone do WhatsApp, se passando por mim. A pessoa usou das minhas falas para falar com a minha mãe. Mãe, eu estou fazendo um investimento. E realmente nós estávamos fazendo um investimento em Goiânia, que era adiantar o pagamento de umas prestações de uma casa que nós compramos lá. E a pessoa utilizou dos dias onde realmente eu não tenho muito contato com a minha mãe pela questão do sinal do telefone. A pessoa falou, mãe, eu troquei de número de telefone. Não usa mais aquele número de telefone. Estou fazendo um investimento. A senhora pode fazer uma transferência para mim? E minha mãe tentou ligar, ligar a pessoa, mãe, mas eu já te falei que aqui não tem sinal. Não tem como a senhora falar comigo. Então esse foi o primeiro ponto. E o número, o interessante de tudo que me deixa um pouco assustada e que me faz pensar que são pessoas que estão em volta, é que o número é um número internacional. Não é um número aí do Brasil. Se fosse um número do Brasil, eu acho que seria fácil a minha mãe não ter acreditado. A Valquíria suspeita que foi vítima do crime, que é conhecido como o golpe do novo número. Usando um telefone internacional, os criminosos ligaram para a mãe dela na cidade de Silvânia e pediram para a idosa ir até uma agência bancária fazer as transferências que seriam para investimentos. Como a Valquíria tinha comprado um lote em um condomínio fechado aqui de Goiânia, a idosa não desconfiou de nada. Ela chegou aí várias vezes em dias diferentes na agência bancária para fazer as transferências. Só depois, mãe e filha descobriram que tinham sido vítimas de golpistas. Valquíria diz que descobriu o golpe quando foi fazer uma operação bancária e a conta estava zerada. Eu fui fazer um PIX no valor de R$ 1.300 e quando eu entrei para fazer, falou que eu não tinha saldo, que o meu saldo era insuficiente. E foi quando eu fiquei muito assustada, eu falei, como assim eu não tenho dinheiro? Entrei na conta e eu fui vendo aquela quantidade de dinheiro, né? Porque no Brasil, quando é o laranja, o D vai caindo. Aí liguei para minha mãe, era noite, no domingo, falei, mãe, amanhã a senhora pode ir ao banco para ver o que aconteceu? Eu acho que alguém roubou a minha conta. Eu, na minha cabeça, eu pensei no Banco do Brasil como eu penso nos bancos daqui dos Estados Unidos. E na realidade, o que aconteceu foi assim, aí minha mãe assustou, minha mãe deu um grito, falou para mim assim, não, mas foi você que me pediu. Aí que a minha mãe caiu em si, que ela tinha caído em um golpe. E aí eu passei mal, eu não dormi a noite toda, minha mãe também é a mesma situação, porque nós ficamos assim, desesperadas, porque óbvio, a gente vê na televisão, a gente ouve, mas nós nunca imaginamos. Valquíria contratou um advogado que ajudou a registrar ocorrência na Polícia Civil e procurar os bancos. A dona Valquíria, percebendo que era um golpe, uma fraude, entrou em contato com o escritório para ver como que poderia proceder perante o caso. Eu instruí direto à delegacia civil, abri um boletim de ocorrência, logo em seguida a gente foi até a agência bancária Banco Caixa Comunica Federal para abrir uma contestação, a qual aguarda uma resposta. Posteriormente, fomos até a agência do Bradesco, que as contas destinatárias desses valores eram do Bradesco, para requerer o bloqueio dessas contas e ver se tinha valores em conta. Chegando lá, foi informado que essas contas já tinham sido bloqueadas e não tinham mais valores. Os criminosos chegaram a simular uma ligação para a idosa, se passando pela Valquíria. Mas alegaram que o sinal estava ruim e mandaram essa mensagem, também se passando pela Valquíria. Na mensagem, a pessoa que fingia ser a Valquíria informou a mãe dela que estava usando outro número, que não usaria mais o número antigo e onde estava, o sinal estava ruim, por isso não foi possível a conversa pelo telefone. Na mensagem, a pessoa que se passava pela Valquíria disse que o aplicativo do banco, que ela tem em conta aqui no Brasil, não estava funcionando e pediu para a mãe fazer o pagamento. Minha mãe, prontamente, ligou de volta para o número. E a pessoa usou o argumento, que é a fala que eu tenho com a minha mãe. Mãe, onde eu estou hoje, o sinal não funciona. E a senhora precisa ir no banco, fazer umas transferências para mim, que eu estou fazendo um investimento. Minha mãe, ok, eu posso ir e posso fazer. Fizeram, a minha mãe fez algumas transferências. E o erro maior da minha mãe foi quando eles, não vou nem dizer de erro, na inocência da minha mãe, foi quando eles falaram assim, mãe, tira o extrato da conta. E isso a minha mãe pensando que era eu, tá? Tira o extrato da conta. E minha mãe mandou o extrato da conta. Quando eles viram o valor que tinha na conta, eles começaram a pedir valores maiores, porque eles começaram com valores pequenos. As transferências foram feitas para contas em nome de diferentes correntistas, para um banco digital e agências bancárias, que ficam na capital paulista e na cidade de Osasco, interior de São Paulo. Para não chamar a atenção, os criminosos pediram transferências de valores fracionados, usando até centavos. Tem transferências que variam de R$ 1.930,55 a R$ 53.350,00. No total, os bandidos faturaram com o golpe R$ 128.815,51. O Alquíria diz que estranhou o fato da mãe dela, uma idosa de 70 anos, ir ao banco várias vezes fazer transferências de valores altos, e nenhum funcionário ter questionado a idosa sobre as movimentações. Agora, o que eu não entendo é como eles não questionaram a minha mãe, porque minha mãe foi no banco várias vezes. Isso até hoje eu não consigo entender. Eu gostaria muito de entender isso. É óbvio que eu não estou aqui culpando ninguém. Nós temos as pessoas que nós desconfiamos. A gente sabe que pode ser alguém bem próximo a nós. Eu imagino que alguém que esteja por volta, alguém que conhece a minha mãe, alguém que está na casa dela. Eu até perguntei para ela, mãe, foi alguém na sua casa? Te levou comida? A senhora comeu alguma coisa? Bebeu alguma coisa na casa de alguém? Então, assim, é óbvio que nós temos as nossas suspeitas, né? A gente suspeita de alguém. Não podemos acusar. Ainda estamos esperando a resposta da polícia. Valquíria contestou as transações, mas o banco onde ela tem conta respondeu através dessa carta que não há indicativo de ressarcimento, conforme os critérios adotados pela área de segurança da instituição. Titular da Delegacia do Idoso da Polícia Civil, esse delegado afirma que já existem até súmulas de tribunais superiores obrigando os bancos a assumirem responsabilidade em casos de golpes contra idosos dentro das agências bancárias. O delegado afirma que os bancos deveriam se atentar para transações feitas por idosos, questionando o motivo das operações bancárias. O alerta vai não só para a população, mas também para os bancários, as agências bancárias, para que deixe um dos empregados dessa agência bancária por conta de orientar o idoso na hora que vai fazer essas transações, principalmente naquelas relacionadas aos caixas rápidos. É preciso que isso seja feito porque a responsabilidade, nesse caso, de certa forma, é do banco, uma vez que dentro da estrutura bancária é feita essas transferências. Por isso a responsabilidade passa a ser do banco. Então, ajam na cautela, na prudência, para que seja feita essa operacionalização de orientar o idoso que vai fazer a transação bancária dentro das agências. O inquérito policial foi instaurado pela Delegacia da Polícia Civil da cidade de Silvânia para investigar a denúncia de golpe. O delegado responsável pela investigação preferiu não gravar entrevista, mas disse, através de nota, que os detalhes da investigação só seriam repassados para as partes envolvidas. O delegado alegou que as investigações estão no início, por isso optou por não se manifestar para não atrapalhar o trabalho da polícia. Enquanto aguardam a investigação, Valguíria e a mãe dela decidiram que vão recorrer à justiça para tentar recuperar o dinheiro transferido para os golpistas. A minha mãe está arrasada com tudo o que aconteceu. É, óbvio, ela fala muito pouco no assunto, mas quando você toca no assunto com ela, você vê a tristeza. A princípio, quando eu falei com ela, o que mais me deixou muito triste foi quando ela falou para mim, assim, eu sou muito burra mesmo, como que eu fui cair nesse golpe? E aí aquilo me deixou muito triste, sabe? Fiquei muito triste porque nós viemos de uma família muito pobre, onde os meus pais nos ensinaram que a gente sempre tinha que trabalhar, que nós sempre deveríamos ser honestos, que nós nunca deveríamos passar a perna em ninguém. Então, todo o dinheiro que nós temos é com muito suor, com muito sacrifício, e para no final você ver alguém fazer o que fez, principalmente com a minha mãe, que é uma senhora de boa índole, de bom caráter.